Olá meus amores tudo bom com vocês espero que esteja todo mundo bem hoje eu vou vir com uma receita que é um mousse de uva que fica uma delícia pra esse calorão que está fazendo gente é uma maravilha né então eu vou mostrar as que eu vou usar nessa receita eu vou usar três pacotes de suco tangue três pacotes vou usar uma caixa de leite moço uma de creme de leite e uma gelatina encolou e meia um pacote e meio eu vou colocar aqui nessa vasilha aqui a gelatina encolou um pacote inteiro e esse daqui tem meio, meio pacote eu sempre uso 1,5 na minha receita do mousse tá bom aí eu vou vir com dois dedos de água assim os dois dedos de água no copo para desidratar ela eu vou colocar aqui e mexer e vamos reservar ela reservar a gelatina aqui então meus amores vamos lá começar a preparar essa delícia aqui dentro do liquidificador eu vou colocar 250 ml de leite 250 ml de leite vou jogar a caixinha de leite condensado o creme de leite os dois pacotes de suco tangue tem 25 gramas cada um os dois pacotes tá pra ficar bem saboroso agora depois de tá tudo aqui a gelatina já ficou assim ó aí eu vou colocar por 10 minutinhos no micro onda pra ela dissolver e jogar aqui dentro pra gente bater ok meus amores aí fica assim ó meus amores ó foi 20 minutinhos tá derreteu com 20 minutinhos 10 minutinhos não tinha derretido aí é 20 minutinhos que coloca aí a gente joga tudo aqui dentro juntinho ó exprimi bem assim ó exprimi bem até sair tudo ó tá vendo agora a gente vai bater 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 até deixar ficar bastante tempo batendo que é assim que eu gosto deixa eu ligar aqui deixa bater bastante aí depois que bateu aí eu pego vem com as patas assim nas beiradinhas onde fica às vezes suco agarrado nas beiradinhas eu faço assim pra bater tudo bem batidinha deixa eu colocar pra bater mais um pouco colocar pra bater mais um tiquinho e já volto já bateu bastante tá bem cremoso tá bem cremoso agora eu vou vir com um copo de uva preta picadinha aqui aí vou bater um pouco bater isso aqui ó um copo dessa daqui vou dar uma batida rápida vai ficar os pedacinhos dela quando você partir assim fica aquele pedacinho delícia pronto só isso aí o mousse já está pronto a forma como eu sempre falo untada com óleo aí passa esse pincelzinho assim ó pra na hora de tirar o mousse não ficar agarrado aqui já está toda untada com óleo agora eu vou colocar aqui e levar pra geladeira todo mundo toma surra com essa tampa de verificador e olha que maravilha olha olha a cor que linda o sabor disso daqui é muito gostoso agora eu vou levar pra gelar e volto pra fazer a geleia com vocês agora vamos fazer a geleia de uva ó aqui eu tenho uva que já está bem lavadinha e toda picadinha e sem as sementes que eu tirei a sementinha toda tá só cortando meio e tirar com a faca que já está toda aqui bem limpinha toda cortadinha eu comprei 500 gramas então se eu usei só um pouquinho ali aqui deve ter 430 imagina mas é bastante ó agora aqui vou colocar uma dois três quatro cinco seis sete sete colheres dessa daqui grande bem cheia de açúcar vou jogar aqui que é pra fazer a geleia vou abrir um pacote de suco de uva um pacote de suco de uva esse que é o tchonhonhonhão da geleia fica ó show de bola agora eu vim com a mesma medida encher isso aqui de água e colocar aqui vou colocar aqui dar uma mexidinha no açúcar e vamos levar pro fogo para preparar a geleia aí vou deixar ele no fogo e daqui a pouco mostro pra vocês tá? tá bom? espero que vocês estejam estendendo direitinho tá bom? eu já estou perdendo a vergonha tinha vergonha de ficar falando assim eu ficava com medo eu falei ah meu Deus do céu agora não tem mais nada né? mas é assim mesmo vou tomar meu chazinho isso aqui é chá tá pessoal é chá de folha de graviola com amora cada menopause pra melhorar meu tricerídeo meus amores lembrando que a geleia de uva ela demora a ficar mais demora a ficar mais tempo pronta do que a de maracujá e do que a de morango ela demora mais um pouquinho pra dar casca mas é pouca diferença tá bom? aí tem que ficar mais um pouquinho no fogo e olha meus amores eu trouxe vocês agora de pertinho olha que maravilha vocês não tem noção do cheiro que fica cheio de uva ai muito gostoso o cheiro ó ainda não tá no ponto ainda vou deixar aqui por mais tempo daqui a pouco eu volto pra mostrar meus amores como eu gosto de mostrar tudo direitinho vou falar pra vocês eu coloquei mais 3 colheres de açúcar aqui dessa aqui ó mais 3 colheres de açúcar porque o ponto da calda de uva ela é mais complicada ela demora mais aí então leva mais açúcar eu coloquei mais 2 colheres dessa daqui cheia agora sim tá começando a incorporar esse danado olha que cheiro gostoso tem que ficar tomando conta tem que ficar tomando conta esse aqui não pode deixar porque senão suja o fogão todo bem meus amores ficou pronta vou desligar agora e deixar esfriar pra colocar pra gelar ó que maravilha olha que coisa linda ai que cheirinho bom ó tá pronta agora vou deixar esfriar um pouco e botar pra gelar pra ficar geladinha desfriar e olha como é que eu vejo o ponto meus amores eu boto um pouquinho aqui ó e desfriar e faço assim ó ó tá vendo aí eu vejo que ela tá no ponto bem meus amores já ficou pronta a deliciosa mousse de uva agora eu vou virar aqui nessa vasilha linda aqui eu ganhei e olha que interessante que vasilha isso aqui é um copo um copo colado em cima de uma forma é forma que se fala isso? travessa então já tá prontinho ó rapidinho ficou pronta isso aqui ficou meia hora no congelador gente meia hora no congelador e eu tirei e o essa saiu até mais fácil olha que coisa linda olha os pedacinhos de uva ó olha os pedacinhos de uva e como eu sempre falo deixar bater bater bastante bastante ali pra ficar esses furinhos assim ó e fica bem cremosa fica como se fosse uma espuma ó e a geleia depois que vai pra geladeira ó a consistência olha pra isso olha agora eu vou colocar aqui em cima um pouco da geleia olha meus amores eu joguei a calda e enfeitei assim ó colocando os pedaços de uva da calda por cima eu pego as uvas assim ó os pedaços das uvas assim ó e olha coloca aqui assim pra enfeitar tá vendo? aí fica show de bolo ó eu vou virar a partezinha dela da polpa pra baixo e a gente coloca assim e nossas beiradinhas aqui coloca pra ficar bem bonitinha pra ficar bem bonitinha a mesa ó o show gente cheiro cheiro tá maravilhoso muito bom bem meus amores olha só que coisa linda o resultado final e agora a gente vai comer para vocês verem como que ficou essa delícia por dentro ok bem meus amores aqui está olha cortei um pedaço pra comer juntinho com vocês aqui eu tô com a visita hoje a minha filha mais velha tá aqui comigo olê e meu esposo tá aqui experimentando comigo também tá todo mundo com um pedacinho aqui na mão tem um problema ali aí olha pessoal pra mostrar olha só amaciente olha só pra isso olha olha os furinhos o detalhe dos furinhos que eu falei que maravilha olha hummm muito bom gente façam aí na casa de vocês depois me marca algum comentário faça direitinho vê o vídeo uma vez duas que eu expliquei direitinho e essa geleia de uva fica muito gostosa pessoal muito gostosa esse foi mais um vídeo gostando se inscreva no canal ative o sininho deixa aquele like gostoso aí pra me ajudar compartilhe com os amigos pra poder tá me ajudando no canal e beijo no coração de todos e quis quis bye bye e desse jeito vou engordar 10 quilos